Tipo, cara, ó... O importante é esse projeto aqui que eu acredito que é maneiro. Esse projeto aqui é bom, vai trazer mais liberdade, vai trazer mais investimento, vai trazer menos Estado, vai levar a gente pra uma direção boa e a gente tem que ajudar, dar um jeito de convencer um deputado Maranhão a votar nesse negócio. Tá. Vamos ter que falar com... Vou falar o quê? Não. Isso é um bagulho que eu... Que é isso que o Bolsonaro faz. Eu não vou falar com ninguém. Aí não passa e ele fala, ó, tô vendo que eu tô querendo foda-se com o meu... Tu não tenta! Tu não tenta! E quando tu tenta, você fode o negócio pra você falar, zoou os caras. O governo desapareceu no trâmite da privatização da Eletrobras, que não era uma privatização, não era uma capitalização. Desapareceu. Não brigou pelo relator pra ter um relator bom. Não brigou pra ter emendas boas. Foi uma porrada de emenda aceita do PT pra dentro do relatório final. Não trabalhou, não fez nenhum lobby de defesa na parada inteira. Ficou um relatório bosta. Aí depois vem eles falando... Antes, feito o que perfeito. Você não fez nada! A tropa do governo não apareceu. Veio a MP do Guedes, aí o governo falou... Fode aí, meu irmão. E daí quando ficou ruim, os caras falaram... Ó, tá vendo os caras aí fodendo com a gente? Você acha que o Guedes e o Bolsonaro se tretaram com outro? Não faço a menor ideia. Mas você sente que eles estão afastados dentro de... Ah, e eu não sei. Eu sei que foi muito simbólico o Guedes ir falar com o Pacheco, presidente do Senado, e falar... É, o Bolsonaro não quer a reforma administrativa. Ele falou isso? Eu achei que foi muito simbólico isso. Eu não sei como é que tá a relação deles, porque ali já é mais caixa preta. Ali eu não consigo ver o que tá acontecendo. Bom, se eu fosse supor, parece que tá fodido. É, não sei, cara, mas o problema ali é que tem vários problemas. E o que eu acho impressionante é que a galera não acredita, cara. Eu falei isso já várias vezes e acontece de novo e de novo, a galera insiste em acreditar. O governo Bolsonaro é péssimo em defender as coisas e fazer passar no Congresso. Péssimo, péssimo, péssimo. Daí você fala, ah, não, porque o Maia tá sabotando o Brasil. Então por que a reforma da presidência passou? Então por que o novo marco do saneamento passou? Então por que a MP da liberdade econômica passou? Se fosse pra sabotar, não ia passar nada, né? Não, porque outros grupos trabalharam pra funcionar. Tá, mas e por que as outras coisas não andam? Porque a tropa do Bolsonaro, que era pra estar no Congresso defendendo as paradas, não faz nada. Ou é ruim. O que a tropa do Bolsonaro faz normalmente? Cara, eu sei que eles estavam trabalhando muito pra barrar o projeto de maconha medicinal. É uma comissão especial de 35 deputados, eles trabalham pra mudar 10 deputados pra virar o voto contra, agora tá basicamente por um voto, eu não lembro exatamente. Eu não sei, pode ser que já votou e eu tô voando aqui. Mas eles fizeram um grande trabalho pra barrar maconha medicinal. Ah, que legal. Então tava assim, MP da Eletrobras aqui, né? Caralho, tu botou do Bolsonaro, velho. Vacina lá, foda-se, maconha medicinal. Ah, não. É isso, cara. Isso é a tropa do Bolsonaro no Congresso. Aí não passa bosta nenhuma, os caras vão lá e falam, ah, não, é porque o Maia tá sabotando a gente. Tá bom, agora é o teu cara. O Lira, tu vendeu o governo inteiro, fez a negociação suja pra caralho pra botar esse cara lá. E agora é o teu cara. Por que que não? Anda. Por que que a MP da Eletrobras é uma bosta que vai dar 40 bilhões de gasto a mais pro brasileiro e pode subir a conta de energia em 10% porque tem obrigação a comprar energia termoelétrica lá no Nordeste, que é, por acaso, dentro da base eleitoral de um pessoal lá. E te obriga a comprar energia menos eficiente. Por quê? Se é o teu cara. Cara, não tem outras obrigações. O time do cara pra fazer esse negócio passar é ruim e não recebe mal. Não é falta de pagamento, não é falta de competência. E assim, é uma lei atrás da outra que são uma bosta. É um negócio atrás do outro que afunda. E o pessoal ainda insiste em achar que, ah, é forças ocultas externas que estão nos sabotando. Ah. Eu fico desgraçado de como essa história cola. Não, não, porque o Congresso tá querendo sabotar o presidente. Ele literalmente vendeu o governo pro Centro e botou os caras pra dentro. Então, por que que não sai? Então agora era pra sair, pô. É. Ou o acordo é que não saia. Não sei. Será que o Bolsonaro... Eu não sei. Secretamente. Mas vamos concordar que tá estranho. Tá estranho. E aí o pessoal insiste. Não, porque tão querendo sabotar a... Cara, não é difícil virar a volta de legislador. Eu sei porque eu já fiz. Nos três níveis. Ainda mais se você é o presidente, né? Ainda mais se é o presidente. É que assim, quando ele tenta ajudar o negócio, atrapalha. Se ele sair, é melhor. Geralmente, né? É. Agora assim... Se ele não falar nada... Agora, dentro de todos os ministérios e dentro de todos os... Entre os deputados e os gabinetes dos deputados e a liderança dos partidos e todas as assessorias técnicas e tudo mais, ele tem centenas de pessoas que tão ganhando mais de 10, 15, 20 pau por mês, cujo trabalho é fazer isso passar. E não passa. Cara, cadê a competência? Tipo, cadê o pessoal lá pra fazer? Por que que o Guedes não quitou ainda, mano? Eu não sei. Porque já acabou a imagem dele, tá ligado? Eu não sei. Eu acho que ele concluiu. Lógico que se ele sair, vai entrar um cara tão pior. Vai fuder tudo. Porque tentaram fazer isso em 2020. Tinha um esforço bem relevante pra derrubar o Guedes e tentar colocar um furo até do lado. Deu errado. É. Mas não fode tudo também... Eu acho que até o Guedes entendeu assim, tipo, cara, eu vou fazer do que eu queria isso aqui. Só que, se eu sair, vai entrar um cara que vai explodir essa merda pra cá. Você não acha que é vaidade? Eu não sei. Eu não conheço a cabeça dele. É porque... Eu não gosto de falar disso do pessoal das... Porque assim, quando eu falo do pessoal dessas pessoas, é porque eu sei. É porque eu tenho de fontes muito confiáveis. Ah, sim, sim. Do Guedes eu não sei. Sim. Eu sei que ele tem uma paixão muito grande pelo Brasil. Eu sei que ele tem um amor muito grande por esse país. Eu sei que ele tá numa dedicação muito grande. Eu sei que ele fez sacrifícios muito grandes pessoalmente. E assim, eu... Embora eu discorde tenha críticas, eu admiro qualquer pessoa que faça isso. Mesmo que faça coisas, inclusive, que eu discordo. Não é o caso dele. Algumas coisas eu discordo, mas enfim. Eu também, cara. Eu acho que quando o cara acredita de verdade que aquilo ali é o melhor... Isso tem muito valor, pô. Tipo, ele não tá lá a passeio e tudo mais. Tem várias críticas que podem ser feitas a ele. Sim. Mas assim, ele não tá lá de bobeira. Ele não tá lá não tentando e tudo mais. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Eu não conheço a pessoa dele. É que tem várias pessoas dentro de política que eu conheço a pessoa que eu conheço detalhes e tudo mais. Dele eu não conheço. Sim, sim. Então eu prefiro não falar, entendeu? É que será que não é ruim você ser o cara que é a referência, sei lá, do pensamento político, econômico, liberal e você ter o seu mandato lá, ter a oportunidade de não integrar, não corresponder? Porque aí depois os caras vão falar, é, o cara lá, o Guedes é super liberal, ficou lá quatro anos e não conseguiu. Tipo, sim, é foda. É que assim, eu sempre tento ter empatia e eu sempre tento pensar uma coisa. Isso vive acontecendo comigo. Pessoas concluem coisas erradas de coisas que a gente tá fazendo, se envolvendo ou lá, porque elas não têm informação completa do que está acontecendo. Ou porque elas não sabem, não ouviram, não foram atrás, porque elas não querem. Ou porque, em muitos casos, eu simplesmente não posso falar. Tipo, não, por que você não fala detalhes disso e disso? Porque vai foder a negociação. Não, mas você tá fazendo um projeto de lei pra isso? Não sei. Talvez. Entendeu? Não dá. Entendeu? Porque o inimigo tá olhando. E assim, então eu penso que certamente tem coisas lá dentro que eu não sei. Que eu não sei o que o Guedes tá fazendo, deixando de fazer, falando, ou o que que tá rolando dele, ou o que que... Eu não sei. O que eu sei é que, se ele sair, vai entrar um cara muito pior. Vai entrar um general, porra. Nossa! A chance de entrar um general é 80% aí. Dados tirados do meu cu. Vai entrar um fura-teto e vai ser... Se vocês acham que 2020 foi um foda-se econômico orçamentário gigantesco, sim. Podia ter sido muito pior. Podia ter sido muuuito pior o estouro que foi ano passado. É porque assim, na política você geralmente vê a bosta que aconteceu. Você não vê a bosta que foi evitada. Então, em 2020 a gente evitou um cair muito maior. E se o Guedes tivesse caído... Meu Deus do céu. E se ele cair agora, e eu acho que vai ter algum movimento pra tirar ele do próximo mandato do Bolsonaro... Pra tirar ele... No próximo, sim. Pra tentar, eu acho que vai ter isso. Vai entrar um cara pior. Então assim, eu tento... Eu critico dele o que eu sei. E do resto eu fico tipo... Cara, eu não tenho informações. E a chance de ter alguma coisa aqui, alguma informação que se eu soubesse, eu ia ficar... Ah. É bem relevante. Porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu falo tipo... Ah, mas tal coisa, tal coisa. E alguém chega e fala... Rafael, aqui na verdade tem esse negócio aqui. Ah. Desculpa. Isso daí muda tudo. Conte o processo aqui. Obrigado.